Música Não perca essa grande oportunidade, ligue agora mesmo para 519-9239-9413 e realize o sonho da sua casa própria com o residencial Jane Barbosa. Música Na noite do domingo, 29 de maio, a padaria Polakitos, localizada na avenida Cis Brasil, foi mais um alvo de criminosos em Tapes. Segundo informações, o indivíduo armado que tripulava uma moto entrou no estabelecimento e roubou uma certa quantia do caixa. A ação foi muito rápida. Segundo informações de populares, o indivíduo é o mesmo que vem realizando diversos crimes em Tapes. O último ocorreu há menos de cinco dias no Balneário Rebelo, quando o mini-mercado foi roubado. O crime ocorreu da mesma forma nos dois comércios. De forma rápida, o indivíduo entra no estabelecimento, rende os funcionários e rouba o dinheiro que está no caixa. A Brigada Militar evitou buscas ao indivíduo, mas ele não foi localizado. A Polícia Civil segue investigando o caso. Música Música